Olá, meu nome é Germana Brito, sou médica nefrologista e coordenadora do Comitê de Onconefrologia da SBN. Nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado ao cuidado dos pacientes com câncer e problemas renais no Câncer Center da Seca Marro. A onconefrologia é uma subespecialidade em expansão que lida com as intersecções da nefrologia e da oncologia. Os eventos adversos renais são comuns na população de pacientes com câncer. A ira no primeiro ano do diagnóstico do câncer pode ocorrer em 17% dos pacientes. Após 5 anos, essa incidência pode chegar a 28%. 40% daqueles criticamente doentes podem requerer terapia dialítica. Em adição, a gente tem um número crescente de pacientes em terapia de substituição renal e transplantados renais, que são uma população, sabidamente, de maior risco de desenvolvimento do câncer. A necessidade de se criar e treinar times multidisciplinares para lidar com o cuidado do paciente com câncer e problemas renais é real e urgente. Sejam bem-vindos ao Comitê de Onconefrologia. Um forte abraço.